Rapaziada, se liga nessa aqui. No verdadeiro estilo A Rua É Nóis, o projeto Rua de Fazer promove atividades culturais, brincadeiras e oficinas pra crianças e jovens da Zona Leste de São Paulo. É a comunidade mostrando que deixar a molecada na rua também é um bom negócio. Prestou atenção? Vai lá! Esse aqui é mais um dia do Rua de Fazer. É um coletivo que resgata brincadeiras singelas que fazem toda a diferença na vida da criança no espaço urbano. Pra esse evento, estava programada a inauguração desse espaço aqui, que é o espaço No Batente, que é um grupo, diversos coletivos que se juntaram e ocuparam esse prédio. Estava deteriorado, está deteriorado, mas está sendo revitalizado por esses coletivos. E a proposta é ser transformado em um espaço de cultura. Normalmente, a gente tem um microfone disponível e chama a galera. Hoje foi um dia atípico, por não ter luz no espaço que a gente veio fazer a intervenção. E aí a gente teve que inaugurar o nosso gerador. E teve algumas dificuldades no decorrer disso e a gente teve que sair com o megafone pela comunidade, pela feira livre aqui próximo, chamando a criançada, chamando a comunidade. Vai ter oficina artística de graça? De graça, pessoal! De graça! De graça! Primeiro a gente faz uma contação de histórias com a criançada. Para conseguir prender a atenção da menina na contação de histórias, depende muito do público. Primeira coisa é sentir o público, né? É saber com o que eu estou falando, saber do que eles gostam. Então eu sempre começo com bate-papo. Eu chamo eles para a história. Eu gosto também de fazer eles virarem o personagem, eles se sentirem dentro da história. Então eu introduzo sempre com o lugar onde eles moram. Sabe aqui onde você mora? Então, aqui já foi assim, aconteceu aqui onde você está. Aí a garotada entra na história e vai até o final. A minha netinha, ela adora isso aqui, né? Essas figuras. Até ela falou assim que estava com medo ali da mulher ali, porque tem o olho na mão, no braço na mão. E o pequenininho também, adora espaço assim, para ficar brincando, né? Aí eu queria ir embora, ela disse, não, vovó, vai ficar, que eu quero ver a historinha. Quero contar a historinha ali, ver a historinha. Aí está aí, divertindo, né? Eu gostei por causa que a gente ficou tirando foto, a gente andou, a gente falou sobre que importava os lugares que a gente ia tirar foto. Eu tirei a foto daqui para mostrar o evento. A gente tirou uma foto para representar, né? Essa casa tem muito mistério, muito segredo. Todo mundo fala que parece um cativeiro lá, que tem cachorro lá, um monte de bicho que dá medo. Todo mundo passa e dá medo lá. Além das brincadeiras, a gente tenta trabalhar com o empoderamento da comunidade em fazer a sua própria comunicação. A criança tirar foto e olhar diferente para a sua comunidade, valorizar ela. É muito bom porque isso aqui estava jogado aí, né? Parado aí, né? Sabe Deus, né? Quem entra aí, quem sai. E só acumulando coisa ruim, né? Ele limpando aqui, arrumando, aí vai enchendo de gente, vai ficar muito legal aqui. É mais atividade, né? Para as crianças e para os adultos também, né? Até os adultos vão chegar juntos aí. O evento que a gente está fazendo aqui não é só contar uma história, não é só uma amarelinha, pular corda, não é só um grafite, não é só isso. É mostrar para eles que eles estão fazendo isso. A gente tem que ocupar o espaço. Tem que ocupar o espaço com a família, com a comunidade, com a criança, com a brincadeira. Então a importância é justamente fazer eles crescerem com essa gana, essa vontade de fazer. Por isso, Rua de Fazer.